Isso aqui é inacreditável, pô. Moleque, acordei esse suavão aqui. Robara minha luz, pô. Cadê a porra da minha lâmpada, velho? Cadê, pô? Isso aqui não existe, velho. Que boa é essa, cara? Moleque, acordei esse suavão aqui. Robara minha luz, pô. Caralho, ele mora onde? Esse cara mora onde? Porra dessa, na moral, vai tomar no cu. Mano, que impressionante que o cara usou o ambiente como... Tá ligado? Olha isso aqui, mano. Eu quero usar essa cadeira, velho, aqui, ó. Que porra... Ah, ele mora no RJ? Caralho, rapaz. William Bonner... Furtado, né? Furtado ao vivo, pô. Furtado ao vivo. O cara mora no RJ. Roubaram a lâmpada do cara, velho. Que isso? Que coisa é essa, mano? Aí, cara, só no Rio pra você ser uma porra dessa. Na moral, vai tomar no cu. Mano. F lâmpada, né? F lâmpada do guerreiro. Menos 20. Perdeu 20 reais aí agora. Vai ter que comprar outra lâmpada. Menos 20 conto. É foda, pô. Tá difícil. A situação tá difícil. A galera tá pegando o que dá. Eu tô admirando que o cara não levou essa cadeira. Essa cadeira aqui dá pra vender por 3 conto, ó. Que impressionante que o cara usou o ambiente como outra. Essa cadeira aqui, por 3 reais, alguém paga. O William Bonner tinha que agradecer que o cara não levou essa cadeira e esse saco de lixo aqui. Tá ligado? Olha isso aqui, mano. Eu quero usar essa cadeira velha aqui, ó. Que porra é essa, mano? Aí, cara. Só no Rio pra você ser uma porra dessa. Na moral, vai tomar. Ih, cara. Será que era de LED? Ei, se é de LED, aí é menos 100, 150, né? Se for aquelas lâmpadas... É, tem umas lâmpadas que é 100, 150 é quanto, pô? Aí já começa a ficar... É, aí o cara já é stonks, né? Aí o cara que roubou já é stonks, mano. Já mais 150 pro guerreiro, menos 150 pro William Bonner, né? Caralho, pô. Essa situação aqui, rapaz, é como se o William Bonner fosse a gente apostando e o cara que levou o dinheiro fosse... A lâmpada fosse o Ranger, tá ligado? Essa que é a realidade. O William Bonner é a gente apostando e o cara que levou a lâmpada é o Ranger, pô. Menos 150 pro William Bonner. Olha! Ih, caralho, parece que é aquela lâmpada boa mesmo, tá? Olha o espação dela, tá ligado? Parece aquelas de LED mesmo, ó. Quadradona. Acabou pro guerreiro. Porra é essa, mano? Aí, cara, só no Rio pra você ser uma porra dessa. Acabou, acabou pro William Bonner, F.